A sua companhia para viajar muito bem, próxima viagem, essa revista que é super interessante, você vai encontrar as dicas, os roteiros, os valores, as fotos que também são incríveis, né Rony? São incríveis, são grandes fotos, entre os melhores fotógrafos do Brasil, e nossos repórteres sempre vão viajar para os destinos da revista. É interessante porque a pessoa conhece cada detalhe, ela sabe aonde é melhor para passear, inclusive. Ah, todos os roteiros, todos os preços, todas as informações, para você, em linguagem brasileira. Com certeza, e essa aqui é a próxima viagem do mês de setembro, você tem as dicas Costa do Salípe maravilhosa na Bahia, hein gente? Vem um mapinha, toda edição, é isso? Toda edição, acompanhada por um mapa de uma grande cidade, de um grande país do mundo, com todas as informações para você levar na sua viagem. Muito legal, viu gente? E aqui, nessa edição também, você tem esse suplemento, dicas de quem viaja. Aí, são os famosos falando para você um pouquinho mais do que eles gostam. Agora, a promoção especial é a seguinte, assinando, próxima viagem, quatro chequinhos de R$ 21,50 e o primeiro chequinho para 7 de novembro, gente. A assinatura é anual. Anual, anual. E a revista mensal. E você vai ganhar também de presente essa necessaire, que é uma graça, e uma camiseta da próxima viagem. Eu tenho certeza que você não vai perder, você que gosta de uma boa dica e sabe que eles não estão participando à toa dessa vava aqui em Brasília. É só ligar para o telefone 3038 1477. Não perca, a próxima viagem é a sua. Não é isso? Isso aí.